Qualidade de vida e segurança são dois itens básicos que hoje em dia nós procuramos quando queremos comprar um apartamento para morar. E o condomínio Green Park, que é o projeto Vida Nova, tem para oferecer para você na região da rodovia Raposo Tavares, com toda a infraestrutura que a região oferece para você, inclusive próximo ao Shopping Off Price, tem o CES Supermercado, o Carrefour, transporte na porta, que fica muito mais prático também, com áreas de lazer, com certeza. Playground, churrasqueira, equipamentos de ginástica, praças com paisagismo cuidadosamente elaborado, tem guarita com segurança, central de PBX, na verdade, conforto e qualidade de vida que hoje nós procuramos. Tudo isso em apartamentos de dois ou três dormitórios, com vaga de garagem e entrega para janeiro do ano 2001. Agora o preço é bárbaro, você vai querer conhecer com toda a certeza, 41 mil reais à vista, só isso. E você pode pagar de sinal 4.149, 20 mensais de 346, nas chaves 5.066 e financiamento bancário 180 parcelas de 375 reais e 38 centavos. Vou fazer um resuminho bem rápido pra você. É o Green Park, o projeto Vida Nova, que oferece apartamentos de dois ou três dormitórios, apartamento localizado com toda a infraestrutura da região da Raposo Tavares, inclusive perto de shopping, de supermercado, com transporte na porta, área de lazer, apartamentos de dois ou três dormitórios com garagem. Preço à vista, 41 mil, ótimas condições de financiamento e entrega para janeiro de 2001. Inclusive a construção Rossi Residencial, vendas a Biara. Venha conhecer o local, eles estão de plantão todos os dias, sábado, domingo, todos os dias você pode vir. O horário é das 9 da manhã até as 9 da noite e pra você chegar é muito fácil. É rodovia Raposo Tavares, quilômetro 19, logo que você chega assim na Raposo Tavares, está muito próximo também. E o telefone, pra qualquer dúvida, qualquer informação, 888-3800. Pra você que procura um apartamento por esse preço que eu comentei com você, é só vir pra cá. Boa compra!